Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jassimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo. Sim gente, pode não parecer, mas eu sou a Jassimo Shizuki, tá? E hoje eu estou aqui para reagir para vocês, como já está aí embaixo no título do vídeo, a um rap do Taqueiro, um trap, melhor dizendo. Que foi lançado há três dias atrás, tá? E é do nosso querido Mírio, de Boku no Hero Academia. Então já vai deixando muito, muito like nesse vídeo, tá? Que é muito importante, então deixa muito, muito, muito like. E aproveita que você está deixando like e se inscreve aqui no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda, tá? Que também é muito importante a inscrição de vocês. Vamos bater 18 mil inscritos logo aqui, para que a gente possa chegar aos 20 mil mais rápido possível, tá? E para isso eu preciso da ajuda de vocês, então se inscrevem aqui embaixo. E se puderem, compartilhem com algum amigo de vocês, enfim, com alguma pessoa, para ajudar a nossa família a crescer. Se cada um de vocês compartilhar com uma pessoa que seja, já vai ser de uma ajuda extrema aqui para o canal. Outra coisa bastante importante também é vocês me seguirem no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Porque lá você fica mais por dentro de tudo que está acontecendo no canal, aí eu aviso quando vai ter vídeo, quando não vai ter vídeo. Tem um contato maior com vocês por lá também nos stories. E lá vocês conseguem ver de primeira mão também quando eu tenho alguns surtos, né? Como foi o surto de ontem. E agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto aqui e vamos logo para esse react. Então, minha gente, como eu já falei, o react de hoje é um trap do milho, do taqueiro, do Okunohiro Academia. E a gente vai reagir agora em 3, 2, 1... Não quis o wallpaper, mano, é fibbolado, tô full descolado, só imagem brabo. E ainda é de graça, é só pesquisar, colocar pra baixar e começar a usar. Sakura ou Hinata, é só escolher várias pra você, cê sabe minha dica. Não quis o wallpaper, baixe agora e fique no hype mais brabo da vila. Instinto superior, o Sasuke de Susano. O mundo vai conhecer a dor, Nagato no comando. Disponível em IOS e também pra Android. É p-bom, você merece, tá ligado aqui no esporte. Hoje eu quero apresentar pra vocês o Nox Lucky Wallpaper. Eu mesmo já experimentei e uso no meu celular. E vou falar pra vocês, esse aplicativo é brabo. Lá vocês vão poder baixar os melhores wallpapers de filmes, animes, séries, jogos e tudo que vocês podem imaginar. Tá ligado que se o taqueiro recomenda é porque é de qualidade. Então baixem agora, tem na App Store e na Play Store. Também vou deixar aqui na descrição e fixado nos comentários. E lembrando, é totalmente de graça. É nóis, yow. Não vai tocar ela mais, eu decretei. Pelo o que eu sou e o que eu passei. A minha história não é feita só de glórias. Nós que tem um mundo com habilidades sobrenaturais. Meu poder é tão perigoso, ao ponto de ser renegado pelo meu pai. Ele tinha o mesmo, mas decidiu nos seguir adiante. A morte é certo, nos errado. Somente meu corpo intangível. Por um momento eu posso cair eternamente. A perda dos sentidos pra ser tão difícil me manter controlando a própria individualidade. Porém vou ser um herói e o que falam não mais corrói pode ser difícil. Mas garanto que eu nunca vou age como um covarde. Ele disse que me ajudaria se eu quisesse tentar. Então não vou falhar minha decisão. Eu não posso mais parar. Todos irão se orgulhar. Porque eu vou salvar o milhão. Eu vou salvar o milhão. Eu vou passar o mundo, gira a força equivalente. É que eu preciso superar todos a minha frente. Pra ser, vencer. Le million power. Você não vai me derrubar. Ainda posso lutar. Eu vou te fazer perder. Preciso muito mais pra me fazer perder. Não se trata do poder. Sua individualidade não define quem vai ser. Quem vai ser. A essência do herói. De salvar o coração. Você não vai me derrubar. Ainda posso lutar. Eu vou te fazer perder. Preciso muito mais pra me fazer perder. Não se trata do poder. Sua individualidade não define quem vai ser. Quem vai ser. A essência do herói. De salvar o coração. E eu fiquei tão forte. E o que chamavam de problema torna igualidade. E eu vou mostrar pra eles. O que ser um herói de verdade. Lembra na presença do mal. Eu tive que escolher algo que eu já não sei. Que eu não posso acreditar que eu te deixei pra trás. Hoje eu finalmente entendo e aceito o que errei. Meu mento me fez tão seco. Uma cara do não te abandonar de novo. E finalmente cara a cara. Com que começou esse jogo. Um overhaul. Você não vai gostar sequer. Um dedo nela pra entender. Eri. Eu vim pra salvar você. Meu mento aumenta enquanto a flore acaba. Não posso mais acreditar em nenhuma palavra. Mesmo com medo. Só inesperança pra que eu não tenha a verdade. O herói tá muito ali. É individualidade. Você não vai me derrubar. Ainda posso lutar. Eu vou te fazer perder. Preciso muito mais pra me fazer perder. Não se trata do poder. Sua individualidade não define quem vai ser. Quem é tão... Preciso do herói. Te salvar o coração. Você não vai me derrubar. Ainda posso lutar. Eu vou te fazer perder. Preciso muito mais pra me fazer perder. Não se trata do poder. Sua individualidade não define quem vai ser. Quem é tão... Preciso do herói. De salvar o coração. Meu Deus, minha gente. Tô impactada até agora com esse beat. Eu amei. Olha, a Sidney Stassi não decepciona também, tá? Tá aí sempre presente com os rappers que a gente ama, que a gente adora. Fazendo um trabalho incrível nesses beats. Só merece elogios, tá? E assim, fiquei impactada. Como é que o Taqueiro fez um rap tão bom pra uma propaganda. Gente, meu Deus. Dá até vontade de baixar. Tipo assim, só pelo rap. Ah, vou ali baixar porque o rap é bom, entendeu? Isso só me lembra o Yuri Black. O Yuri Black até hoje eu nunca vou esquecer da propaganda que ele fez. Do Amino. No rap do Tranks. Acho que era do Tranks. Gente, aquela propaganda... Eu tô tomando banho cantando a propaganda. Você não tem noção do que é isso? Muito bom. O rap ficou muito bom. Como eu falei, eu amei os beats demais. Assim, tipo, de uma forma inexplication. E tipo, com a voz do Taqueiro nos beats. Adeus e tchau ou não. Muito bom. Muito bom mesmo. De verdade. Goku no Hero é outro que não decepciona. Nada decepciona aqui nesse rolê. Nem a pessoa que fez os beats. Nem a voz. Nem o anime. Pronto. Enfim, minha gente. É isso. Quero muito saber a opinião de vocês. Como eu sempre quero. Então sempre deixe aqui embaixo a opinião de vocês. Que é muito importante, tá? Se não deixou o like, deixa o like antes de sair do vídeo. Porque é muito importante também. E é isso, meus amores. Uma ótima quarentena pra vocês, tá? Um cheiro. Oh, hi-oh. E tchau. De salvo para o coração. Você não pode derrubar.